E a gente conversa em Indianápolis com o diretor de marketing da General Motors do Brasil, Gustavo Colossi. Eu estou ao lado de Gustavo Colossi, que é diretor de marketing da General Motors do Brasil, que é dona da marca Chevrolet, que é uma coisa totalmente profunda aqui nos Estados Unidos. A gente acabou de ver na exibição das 500 milhas de Indianápolis o quanto a Chevrolet é um fenômeno aqui no mercado americano, que é esse fenômeno que a gente quer mostrar para o consumidor do Brasil. De que maneira? A partir dos novos produtos Chevrolet 2012, 2013 e 2014, Gustavo. Sim, sem dúvidas a Chevrolet está chegando aos seus primeiros 100 anos. Isso vai acontecer exatamente no 3 de novembro. E você tem tido a possibilidade de ver a força da marca aqui nos Estados Unidos e a possibilidade também de conhecer o que a marca Chevrolet pretende fazer dentro dos próximos meses. A marca Chevrolet é uma marca extremamente reconhecida, aprovada e querida no mercado brasileiro. E começando dentro das próximas semanas, vamos trazer novas novidades para nossos consumidores no Brasil. E quando a gente fala em substituição, que negócio é esse chamado Camaro conversível? O brasileiro vai ver esse carro por lá ou não? Considerando o sucesso que o Camaro tem tido no Brasil, um carro que já tem vendido mais de mil unidades, estamos em processo de análise, em processo de homologação para levar o produto, se Deus quiser, dentro dos próximos meses para o Brasil e continuar oferecendo um carro de um rendimento excepcional, de uma performance realmente destacada para toda essa legião de faz da marca Chevrolet e principalmente da marca Camaro.